O presidente Jair Bolsonaro participa nesta terça-feira, dia 24, do lançamento do programa BB Investimentos Agro. O evento está marcado para as 5 da tarde no Palácio do Planalto. O Banco do Brasil é um forte parceiro do agronegócio brasileiro. Em junho deste ano, a instituição disponibilizou R$ 135 bilhões para o Plano Safra 2021-2022. O recurso para a Safra 2021-2022 supera em 17% o volume desembolsado na Safra 2020-2021, que foi de R$ 115 bilhões. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.